Aí, legal, já aqui no YouTube, vocês vão ver quanto simples, como é simples mandar um vídeo para o YouTube. Primeiro passo, a gente tem que estar logado no YouTube, então a gente clica nessa bolinha aqui do lado, no caso eu já estou ligado aqui no perfil do Instituto, onde é para estar esse vídeo, onde eu vou postar esse vídeo da minha namorada, e na próxima eu faço o seguinte, já logado no YouTube, eu venho nessa pequena câmera aqui, botãozinho Criar, clico no botão Criar, ele já vai aparecer Enviar Vídeo, olha que coisa simples. Clico em Enviar Vídeo, o próximo passo ele vai perguntar qual vai ser o vídeo que eu quero enviar. Vamos lá, ele vai perguntar, ele vai entrar no Estúdio de Criações do YouTube, que é o YouTube Estúdio, e ele vai aparecer Enviar Vídeo. Eu clico nessa setona simpática aqui, se for um vídeo que está no celular, é o mesmo procedimento, mas só não vai ter essa seta, ele já vai aparecer para você selecionar o vídeo. Lá, Abuso Sexual Como Evitar.mp4, que é o vídeo que a gente gerou agora há pouquinho. Eu peço para ele enviar, olha, ele para para enviar, ele vai perguntar qual é o meu título. Então, Abuso Sexual, aqui eu tenho que fazer uma diferençação, Contraço, Como Evitar. Aqui a descrição já vem pronta, do próprio instituto. Eu vou selecionar em qual playlist eu quero colocar, no caso dela a playlist é o Bem-Estar. Cadê Bem-Estar, Bem-Estar, Bem-Estar. Vamos concluir. O vídeo é recomendado para crianças? Nesse caso, sim. Só que se eu deixar um vídeo recomendado para crianças, ele vai evitar que o vídeo tenha comentários. Eu quero que esse vídeo tenha comentários, para as pessoas poderem tirar dúvidas. Então, eu deixo como não. Próximo item, restrição de idade. Não tem restrição de idade. E mais opções? Eu vou colocar os tags. Tags que são relacionados a esse vídeo. Então, eu vou colocar aqui, Abuso, Abuso, aperto Enter. Abuso, Abuso, Sexual, eu dou um Enter, Sexual. Criança, Criança, não, eu vou pôr Criança, que aí o YouTube vai reclamar. Basicamente é isso. Para quem vai procurar sobre abuso, abuso sexual, abuso sexual, como evitar, opa, abuso, abuso sexual, como denunciar. Que são tags, esses tags são o que? São palavras-chave que as pessoas podem vir a procurar e acabam encontrando o nosso vídeo. Depois disso, eu posso colocar uma miniatura personalizada. No caso, eu não tenho nenhuma miniatura no momento, então não vou colocar. No próximo item, são os elementos de vídeo, como tela final, e aí vocês vão configurar as telas finais. E o último é a visibilidade. Se eu quero que ele seja um vídeo privado, se ele seja um vídeo não listado. Não listado é quando o vídeo, qualquer um que tem o link pode visualizar. Privado, só eu que sou o dono do canal pode ver. Ou público. No caso aqui, eu vou colocar público e ele já vai entrar no ar direto. E dou um publicar.